Alô, baby, eu quero falar contigo, sabes? Queres falar comigo? Falar comigo o quê? Não, deixa eu explicar, faz a ver. É que tipo, eu não quis fazer o quê? Não quiseres fazer quem te obrigou? Não quiseres quem te obrigou? Eu não fiz aquilo propositadamente, entende? Não quiseres propositadamente, não quiseres propositadamente, caralho. Eu sei que não queres falar, mas se eu estou a vir para a tua casa, e vou falar contigo, tens de me ouvir, faz favor, tens de me ouvir. Não posso dizer nada, não adianta. Fica onde estás, fica com quem escolheste, não adianta. Eu sei que vais dizer que não me queres mais, e que os homens são todos iguais, que ultimamente eu só te tenho magoado, preciso de uma chance, vamos esquecer o passado. E eu prometo ser mais do que namorado, baby, julga duas lágrimas, vem ficar do meu lado, porque o que mais quero, choro é ver-te feliz, sorriso nos teus lados, aquilo que eu sempre quis. Você não tem nada, me acabas de explicar o quê? Calma, baby, me desculpa, sei que me comportei de maneira absurda, tive com a Kátia, mas isso já morreu, eu caí em tentação, foi mais forte do que eu. Arrependimento, uma taça, já estava enterrado, espero que não esqueças o quanto te amo, porque tu, tu és tudo para mim, e por mais que queira, baby, eu não consigo ficar longe de ti. Alô, alô amor, tudo bem? Não, não está nada bem, tu sabes que eu estou chastendo contigo. Não, 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 não é bem assim, não é bem assim, tu sabes que a música tem me ocupado bastante, ultimamente, e essa é o principal motivo da minha ausência, é difícil, é difícil. Está difícil o quê? Daqui a pouco vais ficar com a tua música. Não, 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 não é que eu te esqueci, é que eu te esqueço de ti, mas... Mas o quê? Eu liguei mesmo para isso, para esclarecer as cenas, conversar contigo. Já vai há um ano que tu estás sempre a esclarecer, mas nada muda. Temos que nos encontrar, temos que falar contigo pessoalmente, talvez... Talvez o quê? Para esclarecermos. Epá, você que sabe, faz o que bem entenderes. Baby, penso que não te cases de mim, sei que no fundo tu sabes o que há em mim, um afeto que jamais imaginei, que algum dia sentiria por alguém, teu fariava sim, é claro, inúmeras vezes, mas faria diferente se eu soubesse de importância que representas e minha vida te apareces. Uma dádiva divina, porque eu faço nada, o teu jeito é genital, me transmitindo uma boa sensação, amor incondicional, nem eu sei a razão que fez com que chegaste a esse nível da paixão. Eu sempre estou presente quando precisas de mim, mas não imagino um futuro longe de ti, baby, eu prometo dar o valor merecido, no que sentes e no que eu tenho sentido por ti. Estar contigo é bom, 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 Estar contigo é muito bom. Basta fechar os olhos, o teu rosto surge logo, mesmo distante consigo sentir o teu corpo, o teu perfume natural, paira no ar, sinto a tua presença, tu nem precisas estar ao meu lado, mas eu peço que não percas o endereço do meu coração, porque eu careço desse afeto que há em ti, pois é muito bom, e sem receio eu falo alto e em bom tom, estou preso em ti e de ti não quero me livrar, teu mundo é um mar de rosas, vou mergulhar, sem medo de me afogar, pois não há perigo, não meço esforços, quando o assunto é estar contigo, porque eu te amo, mentiria se dissesse que não, tu me fizeste esquecer o termo solidão, hoje eu sou bem diferente do passado, graças a ti, tu mereces ser cruada, mas eu te peço não me deixa, essa minha princesa, tá contigo é muito bom. Baby, pra mim és o homem certo, és tudo o que eu quero, estar contigo é muito bom. Estar contigo é bom, é bom, bom, é bom, estar contigo é muito bom, Estar contigo é bom, é bom, estar contigo é muito bom. Estar contigo é bom demais, não há como explicar, palavras me estão a faltar, para descrever a tamanha alegria que eu sinto, cada vez que tu soltas teu lindo sorriso. Está perto de ti, me esqueço das horas, tempo ganha asas, quando estou contigo voa. Eu não consigo me conter, porque eu amo essa mulher, fica um dia sem te ver, acho que vou adoecer. Baby, eu não quero saber, praquilo que vão dizer, quero ficar do teu lado, é o teu dia que eu falecer. Te peço não me deixa, essa minha princesa, quero sentir teu love, domingo, segunda ou sexta. Contigo é tão bom, que eu já nem sinto fome, mas não falo isso, porque um gajo te come. E em nome do amor, não te vou deixar, seja onde for, só contigo quero estar. Se não me deixa, essa minha princesa, estar contigo é muito bom. Baby, pra mim és o homem certo, és tudo o que eu quero, estar contigo é muito bom. Estar contigo é bom, Estar contigo é muito bom. Eu só te peço não me deixa, és a minha princesa, estar contigo é muito bom. Baby, pra mim és o homem certo, és tudo o que eu quero, estar contigo é muito bom. Eu só te peço não me deixa, és a minha princesa, Estar contigo é muito bom. Baby, pra mim és o homem certo, és tudo o que eu quero, estar contigo é muito bom. Estar contigo é bom, 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 Estar contigo é muito bom. Estar contigo é bom, 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 Estar contigo é muito bom. Estar contigo é muito bom. Estar contigo é muito bom. A CIDADE NO BRASIL